Fala, investidor e investidora! Tudo bom com você? Está no ar mais um vídeo aqui no nosso canal Bolsa em Ação. Bom, o vídeo de hoje é um vídeo muito especial, pelo menos pra mim, né? Vamos falar sobre livros, né? Mais especificamente, vamos falar do livro Os Segredos da Mente Milionária. Eu sou viciado, né? Confesso, sou viciado em leitura, principalmente leitura de autoajuda, desenvolvimento pessoal e livros da área financeira, né? Como Pai é Pai Pobre, Faça Fortuna com Ações, enfim, todos esses livros aí que nos ajudam como pessoa e também como investidor, né? Como um acionista. Mas nesse vídeo, vamos focar aqui no Os Segredos da Mente Milionária. Eu quero trazer aqui um conceito que eu aprendi nesse livro. Eu li esse livro mais ou menos em 2017, voltei a ler ele em 2019, né? Então, tem mais ou menos aí um ano e meio que eu li ele pela última vez, mas eu já li esse livro duas vezes e um conceito que estudiu a minha mente. Claro, esse livro é muito grande, né? Tem bastante conceitos, bastantes ensinamentos ali. Mas no vídeo de hoje, eu gostaria de te ajudar com apenas um dos grandes conceitos que eu consegui tirar desse livro. Vamos falar hoje sobre programação mental, né? Pra deixar o nome bonitinho pra essa teoria do livro. Basicamente, o que eu vou falar pra vocês hoje do que eu extraí do livro? Está dividido, né? Está quebrado ali com quatro passos, né? A sigla pra essa técnica se chama PSAR, né? PSAR. Seria o quê? Pensamentos, Sentimentos, Ações e Resultados. Bom, Fernando, o que isso quer dizer é que essas coisas em conjunto aí têm a ver. Basicamente, pra você ser uma pessoa melhor, uma pessoa bem-sucedida profissionalmente, financeiramente falando. Então, só isso, né? O foco no canal aqui, claro, é bolsa em ação, né? Vamos falar de bolsa, mas também falar de ações. Coisas que vamos fazer lá pra frente. Como um homem, como uma mulher, como um pai, como uma mãe, né? Como um marido, uma esposa. Então, basicamente, pra você ser um ser humano melhor. Você basta, você vai precisar desses quatro elementos. Então, pensamentos. Bom, a gente estava bem resumida. O livro, O Segredo da Vente Milionária, diz que tudo começa nos seus pensamentos. Cada coisa que você faz, cada ação que você toma, cada impulso que vem dentro de você, começa pelos seus pensamentos. E a melhor forma de você melhorar os seus pensamentos é através daquilo que você coloca dentro dele, né? Lá no seu subconsciente. Que é através de livros, através de cursos, através de com quem você conversa, né? Então, os bate-papos que você tem durante o seu dia, quais são as coisas que você fala, as coisas que você joga pra fora. Tudo isso vai sendo internalizado dentro da sua mente, né? E, quando você dorme ou no seu dia-a-dia, vão vir pensamentos em relação a essas coisas que você foi jogando pra dentro do seu cérebro, tá? Então, o primeiro ponto é, tenha bons pensamentos, né? Saiba pensar em coisas boas, em coisas positivas. Mas, se você estiver me perguntando, tá, Fernando, mas como que eu faço isso? Então, a dica basicamente é essa. Leia livro. Leia livro sobre assuntos que você quer se desenvolver. Se você quer ser um pai melhor, por exemplo, busque livros. Sobre como ser um pai melhor, por exemplo. Se você quer ser um bom acionista, leia livro sobre investimentos, sobre dinheiro, como funciona o dinheiro, como funciona o empresas. Consequentemente, esses montes de intuitos que você vai jogando pra dentro do seu cérebro vão te trazer pensamentos, ideias, sacadas sobre esses assuntos. Então, é assim que você vai evoluindo aos pontos. Segundo passo. Após você ter bons pensamentos, vem agora os sentimentos. Então, todo sentimento que vem dentro de você, todo sentimento que é gerado na gente, tudo começa no nosso pensamento. Então, a gente pensou algo, a gente processou algo, e isso que a gente processou gerou alguma coisa dentro da gente. Pode ser raiva, pode ser medo, pode ser felicidade, alegria, empolgação, enfim. Então, a primeira coisa é, programe melhor os seus pensamentos e, através disso, você vai ter emoções. Então, de acordo com aquilo que você pensa, suas emoções vão ser boas ou más, ou negativas. Então, esse seria o segundo ponto. Todos os seus sentimentos vão começar a vir a partir daquilo que você pensou, daquilo que você processou, e pra você melhorar o seu processamento de pensamentos, tem que ler bons livros e fazer cursos, beleza? Beleza, Fernando. Já entendi. Agora que eu consigo melhorar a minha forma de pensar e esses pensamentos vão me gerar certos sentimentos. Beleza. Vamos para o terceiro passo agora, que é o A, né? B-S-A-L. É o A. O A vem de ações. Então, as suas emoções vão ser um impulso, vão ser um motor pra te jogar pra frente. O que é jogar pra frente? É, de fato, você tomar ações, tomar atitudes, fazer coisas práticas, coisas concretas que vão te levar pro próximo nível na sua vida, em relação àquela área que você quer melhorar, quer se desenvolver. Pode ser uma área profissional, alguma certificação que você quer tirar. Ou, como eu já falei, ser um pai melhor, um marido melhor, uma esposa, uma mulher melhor, enfim. Então, o terceiro passo é isso, são as ações. A partir dos seus sentimentos, vão te impulsionar a tomar ações. Por exemplo, você lê todo dia sobre investimentos, sobre a área financeira. Consequentemente, quando você for dormir, você estiver tomando banho, se você estiver no metrô ou dirigindo no trânsito, vão começar a vir pensamentos lá no seu subconsciente. Esses pensamentos vão gerar sentimentos em você. Sentimentos do quê? Sentimentos bons, sentimentos de empolgação. Nossa, eu preciso de investir, eu preciso de ganhar mais dinheiro. Sua mente vai começar a bolar certas coisas. E através desse pensamento que gerou essa emoção, você vai tomar as ações, que é muito importante, você não pode procrastinar. Você toma as ações certas, vai em busca desses seus sonhos, desses seus objetivos. E aí, está onde entra o nosso quarto passo, que é o R, que é resultados. Então, você só vai ter resultados se tomar ação, se você tomar a atitude, beleza? Então, resumindo, todos os nossos resultados, quem eu sou hoje, quem você é hoje, é uma consequência de tudo aquilo que você vem acumulando de pensamentos, de sentimentos e de ações ao longo dos últimos anos. Você é o resultado de tudo aquilo que você pensou, sentiu e agiu nos últimos anos, beleza? Ou para você melhorar como pessoa, para você evoluir como ser humano e, principalmente, como foco no canal Game Investimento, para você ter mais dinheiro, mais condição financeira, você precisa de pensar melhor, pensar direito, jogar mais inputs bons para o seu cérebro, para o seu grande HD aqui, o seu grande processador. Isso ele vai processar e vai gerar sentimentos. Esses sentimentos vão te mover para frente e com esse movimento, você vai tomar ações certas, de acordo com uma coisa que você aprendeu nos livros, nos contos, nas mentorias, e com essas ações, você vai ter bons resultados. Essa é a grande sacada que eu queria trazer aqui do livro, Os Segredos da Mente Milionária. É claro que o livro tem 17 grandes relíquias, né? Essa foi apenas uma pontinha do iceberg que eu quis trazer aqui para vocês nesse vídeo. Se esse vídeo foi útil para você, se eu ganhei um tipo de valor e conhecimento para você, eu peço apenas como retribuição que você deixe seu like e se inscreva no canal. Você sabe, aqui é vídeo todos os dias sobre investimento, Bolsa de Valores, empreendedorismo e negócios, beleza? E não deixe de conferir os links que eu deixo na descrição. Tem e-book totalmente gratuito, que é o mesmo e-scrivinho, para ajudar você, investidor e iniciante, a encontrar boas oportunidades na Bolsa de Valores e montar uma carteira vencedora, tá? Também tem um link totalmente gratuito, tá? É um mini curso para você aprender como montar um negócio online pela internet, fazer disso uma renda extra e aumentar os seus aportes com essa renda extra mês a mês na Bolsa de Valores, beleza? Assim, você pode atingir a sua liberdade financeira mais rápido, não quer esperar 10, 20, 30, 40 anos para se aposentar, se você quiser fazer renda extra e aumentar seus aportes, beleza? Eu espero do fundo do meu coração que eu tenha te ajudado, eu tenha agregado algum tipo de valor e conhecimento para você. Como eu já disse, deixa seu like, se inscreve no canal, porque você sabe, aqui é vídeo todos os dias para ajudar você a ser um investidor melhor e não só isso, você é um ser humano melhor também, beleza? Eu sou o Fernando Carvalho, esse é o nosso canal Bolsa em Ação, te vejo amanhã no nosso próximo vídeo. Valeu!